Ô, Vitória, o que a gente tá fazendo aqui? Se eu não me engano, esse apartamento aqui é do Calan. É que assim... Surpresa! Bora, Vivian, a gente já tá atrasada, tá? A gente mal chegou em um dia e você fala A gente tem uma viagem marcada. Vivian, essa viagem tava marcada mais de meses, viu? Sai. Eu sei que a gente chegou ontem na praia, mas a gente já tava com sua viagem marcada. E outra, a viagem da mamãe e do papai não foi planejada, tá? A gente não sabia, pelo menos eu não, né? Ai, meu Deus. Até que não foi tão ruim, pode falar. A gente tá bem viajante, viajadeira. Eu só queria a minha cama. Ué, mas... Eu mal dormi nela. Ué, mas você não quer viajar a outra. Agora quem tá no toque é a mãe, viu? Minha misericórdia. Ó, anjinho da guarda nos protegendo nesse caminho, porque essa barbeira não dá, não. Você tá me chamando de barbeira só porque eu... Eu, barbeira? Eu desfate o carro. Eu, hein? Tá? É, que o papai não sabe, né? Deixa ele descobrir que você bateu o carro, que você não pega no volante nunca mais. Tá, mas ele não vai descobrir, tá? E bora, coloque aquela música bem animada, aquele funkzão bem animado. Posso colocar a Anitta? Não. L pelo operário. Ó, ó. Tá. Ó, mais um, dois... E agora eu acho que... Sério, isso? O quê? Eu tô montando um estoque de comida. Um estoque de comida. Vai ter comida lá, tá bom? E outra? Um estoque de comida. Pacotão cheio de chips. E energético. Você tá querendo morrer, você avisa, né, filha? Ah, já. E tá com roupa de academia comprando um refrigerante. Energético. É porque na minha cabeça... Eu sou fitness, entendeu? Eu sou fitness da minha cabeça, fisicamente, eu não preciso ser na comida, entendeu? Ai, tá bom, ok. Ah, então precisa ser na comida. Não, você sabia que 90% é resultado da comida, da alimentação? Mas eu tô comendo. Você tem. Mas tá bom. Tá, vai pegar mais alguma coisa aí? Você está aqui mesmo? Eu vou pegar um salgadão lá na padaria pra mim ir comendo no caminho, porque eu tô com uma fome. Você me acordou cedo, né? Salgadão na padaria. Responsável pela mercearia, por gentileza, por gentileza... Responsável pela mercearia, tá chamando. Eu vou pegar um energético pra tomar, a gente já tá toda ferrada mesmo, tá? Vai lá indo na padaria, meu Deus. Eu não vou jogar, tá? Porque a viagem vai ser longa, então eu vou pegar um energéticozinho pra ver se dá uma animada, né? Com esse aqui, ó. Ai, do amarelinho. Meu Deus do céu, mas essa viagem vai ser muito legal. Só que eu ainda não contei um detalhe pra Vivian. Bom, eu acho que ela vai gostar. Vi! Vaga, 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 vaga. Ô, Vitória, o que a gente tá fazendo aqui? Se eu não me engano, esse apartamento aqui é do Calan. É que assim... Surpresa! Surpresa? É, surpresa. Surpresa. Por que é surpresa, Vitória? É, vaguinha, né? Bem na frente. Gente, olha que legal, que delícia. Ai, que da hora. E por que que tu não me avisou, hein? Ué? Porque era surpresa. Tô vendo a surpresa. Esse daqui não se achou mesmo que a gente ia viajar sozinha, Vivian. Nós duas, a gente ia se matar. Ai, meu Deus. Qual que é o problema, Vivian? Eu achei que a gente ia viajar sozinha, porque você falou que era viagem de irmãs. Tá, mas qual que é o problema? É só o seu ex. É problema. Ô, Vitória, eu não vou viajar com o Calan. Vivian, eu não tava aqui, lá em Balneário, lá na cidade do meu ex. Agora você vai viajar com o teu ex. Não. Não, eu não vou. É sério isso? É sério isso? Ai, meu Deus. Por que que eu vou inventar isso? Por que que você fez assim? Ele. Nada contra você, tá, Sênia? Vitória, todos os seus ex te odeiam, você odeia todos. Você acha que o problema realmente... Eu odeio todos os meus ex, nem todos, tá? Você acha que o problema realmente tá neles? Não, é porque eu não odeio todos. Quem se não odeia? Vem, tá aqui, você tá com a Calan, mas... Não, hein. Eu tava pra você ter me avisado que ia levar o Sênia, tá? E dá pra você ter me avisado que o Calan ia junto. A gente precisa de um dia abriu. É... Tem razão. Eu te esqueci, né? Mas então vamos pra gente chegar logo, porque não, eu tô me ouvindo. Bom que tem até uma divisão aqui com você. Ó, Sênia, aqui, ó. Você fica desse lado e eu desse lado, tá? Você também fica desse lado aí e eu desse lado aqui, porque, ó... Com certeza, eu quero ficar longe de você. Minha namorada vai estar lá. Eu não quero que ela ache nada errado. Os velhos sempre pensam que eu vou lá de trás, mas tá bom. Sei que é longe de carro, mas não vou ficar lá nada. É por isso mesmo que eu tô aqui na frente, tá? Eu espero que a viagem inteira você fique quietinha. É sério, a Vitória tá sacanagem com a minha cara. Já escolheu aí? Calma. O que você tá fazendo? Ai, meu Deus do céu. A gente tá atrasado, tá? E aqui? Mostra, ó. Pra você. Viu? E pra... Pagar, já que você tá dirigindo, você paga a gasolina. Pô, de salvação. 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 Pô, abastece o carro, que quem tá aqui com você viaja com você. Silasco, vamos ficar aqui com o cara. Silasco. Ô, Vitória, você não vai pegar nada pra comer, não? Vai pegar nada pra comer? É, sei lá. Você está com fome? Você tá solteira, você não tá solteira. Não conversa. Não conversa. Vale, aqui. Pode passar. É porque eu tava vendo você. Vai escolher logo alguma coisa pra comer. Eu não sei. Você tá me chamando de... Esse QR Code aqui, Code, Barra. É verdade. Ai, por favor. Que dia cresce, tá, irmão? Sonha-se. Que dia eu cheguei nesse foda aqui. Calma, você tem certeza que a gente tá no caminho certo, sabe? Eu te pergunto. Você colocou o GPS. É, Vivi, ele tem razão. Foi você que coloca no GPS. É verdade. Mas você tinha que ver se tava indo pro lugar certo ou não? É a culpa é sua. Eu vou adivinhar se é o lugar certo. Eu tenho carteira faz... Dois meses. Calma, a culpa é sua. Não adianta você me falar. Nossa, tem um lado aqui. É, a gente tá andando ali. Tá dando nem tanto. 9 minutos pra chegar. 9 minutos pra chegar naquela casa. Eu não vou dormir naquela casa assombrada, não. Se a gente tiver no lugar errado, você vai ficar independente de onde seja o lugar. Você vai ficar e a gente vai embora. Aí você vai me abandonar. Você tem um lado aqui. Você só vai ficar no lugar certo. Ai, tá, Cauã. Só segue o GPS. Se a gente tiver no lugar certo, você vai ver. Eu vou jogar ela só no cara. Eu não acredito que o Cauã deixou a gente sozinho. É, ele simplesmente vai ficar mal e cunha, né? E foi com o carro pra lá. Tá, vai ir pro nosso quarto. O quarto é do lado da recepção. Mas o Cauã teve que trazer o seio. Por que ele teve que trazer a namorada dele? Isso que eu acho nada a ver também. Namorada? Hã? A namorada dele. A namorada de Cauã veio? Ela vai vir? Você não escutou ele falando? Mentira. É sério? Mentira. Vitória, você não ouviu ele falando que o quarto ia ficar pra ele pra namorada dele? Cara, mas ela vai vir dos Estados Unidos. Ele foi pra lá? Ela é apaixonada, minha irmã. Tá, vamos lá que eu... Ai, tá chefe. Tá chefe. Espero que o nosso quarto seja grande. Tá muito bom. Ai, meu Deus. Ai, eu tava entrando. Desculpa. Nossa. Que geladinho, finalmente. Por que que tem essa cortina? Bicho? Tá fechado aqui. Alguém entra. Meu Deus. Onde que ascende a luz? Onde é que ascende a luz? Onde é que ascende? Onde? Que quarto enorme. Vitória. Gigantesco. Eu durmo nessa cama sozinha e você dorme naquela. Ah, que dorme naquela. Dá licença. Eu vou dormir nessa aqui, tá? Eu não quero dormir de conchinha com você. O tamanho desse banheiro. Se a gente quiser, a gente vai tomar até amanhã junto. Verdade. Gente, que escanteio. Mas eu não vou querer tomar banho com você, não. Só foi uma ideia, tá? Ai, que bonitinho o sabonete. Será que isso daqui pode levar pra casa? Eu não sei. Você vai levar? Porque da última vez a gente põe outro quarto. Tá, mas deixa eu falar. Hum, mal fome. Vamos comer que já tá no horário assim. Né? Minha barriquinha tá arrumando. Eu tô com fome. Então vamos. Tá. Depois a gente arruma a mala. É, depois a gente arruma. Mas primeiro vamos abrir isso daqui. Olha, eu não tinha visto isso aqui. Doce de novo. Olha aí. Vai ter festinha. Vai ter festinha. Será que se eu ficar com alguém na frente do... 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 Ai, tá bom. Ai, abre logo. Ai, eu vou ter essa cor. Nossa, não sabe nem abrir um... Tá ligando? Vai abrir. Tá. Ai, eu sei. O que que eu sei... O que que foi, Sê? A gente tá no quarto. Você deixou a gente no quarto e a gente tá no quarto. Que barulho. Você acha que é o escritório? Vem aqui. Ah, vocês já estão... Vocês nem esperaram a gente pra comer? Sério? Ah, a gente vai comer, né? Tá esperando vocês. A água tá dormindo, tá? Tá manhendo, tá manhendo. Qual cara você tá esperando aqui? A caneca! Caramba! Que linda essa caneca! Ah, amei! Muito top! Tá, então vamos lá, porque eles estão esperando a gente pra comer. E eu tô com calor também, né? Meu Deus do céu. Vambora. Dá pra deixar o ar ligado, não? Acho que dá. Vai, liga aí. Vai, vamos. Tá indo, tá? Te espero lá fora. Tá bom. Ai, a porta tá trancada. Tchau. 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 Tchau.